Mas não esqueça que isso é criatividade, então copia, mané! O VR Fast Funk, os melhores vídeos, os melhores lançamentos! Quem gosta é de mais a dinheiro! O Ferração Fora do normal Quem me encontrou, faz amor que não tem passado mal O Ferração Fora do normal Quem me encontrou, faz amor que não tem passado mal Hoje Néva de Valdir da gente, ninguém lava a tu alma Coto geralmente, mantém luz na rodinha do sol Comp intacta, uma giuda a riqueira to mal Não dá pra ninguém, só pela voz e ensina a foto Mas não vai nem ser, eu vou levar você na sala de bilhote Pega a sua lá no ar, a bebê é demais da papel Enquanto o geral tá dormindo, eu volto a mão Resaltado, os cacau, fora do normal Quem tem morto, a paz já voltei ao pé Os cacau, fora do normal Quem tem morto, a paz já voltei ao pé Opa, Geada, hoje só tem menina bonita presente Só as menina top presente E ela só vai De novo, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Ela só vai, ela vai, ela vai, ela só vai de novo Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Ela só vai de novo, a noite Vou perguntar, quem é a mulher que eu danço da corajinha do meu E ela vai, ela vai, ela vai dançar Eu do meu ladinho, diz você só já vadinho Duquei na minha lá, eu ganhei Em sonho e a montanha do meu Então, parar de adiçar Em trás de morto, a minha E eu quiser,MM Na lente de bor Mentalidade Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Só que só faz o meu camarote Ele levantava pro alto Ela só faz De camarote Ela é mal Ela é só Ela só faz De camarote Ela é mal Ela é só Ela vai Porque minha mão Para destruir Eu sei que você gosta Dos cara que tem Eu sei que você gosta Dos cara de mil e cem Mas sinceramente Quando a leste um lance é outro Eu sou pobre Mas eu sei fazer amor Gostei Eu descobri O que ela quer É comigo Eu consigo Te fazer mulher Eu falo até o chão Só pra chamar minha atenção Eu vou acabar pro lado Vem pra fazer amor Eu descobri O que ela quer É comigo Eu consigo Te fazer mulher Eu falo até o chão Só pra chamar minha atenção Ela é mal Sabidinhos Eu não tô A partir A partir Eu faço Pra saber Se você é de verdade Alguinha Se você é cura De coração Eu falei Eu sou pobre Mas só o que meu bom É fazer dinheiro Eu gosto de hoje É da sal O esse moleque Que tá presente Não é do bonde Que passa mal É do bonde Que passa bem Porque ela chegou Na frente do baile De mil e cem A bandida olhou, sim, é tranquilo A corinha distorque, peixe, despede Amor, ela chorou, que drama Ela falou, eu vou Ela fala que vai embora com a voz Só pra roubar meu coração Mas eu não me luto com as bandidas Porque eu sou vilão E vilão que é igual Faz as partidas virar refém Ela é todo meu jovem Ela quer umas matas de cem Mas ela percebeu o que eu percebi Porque eu sou inteligente Meu coração é frio Mas minha pegada é quente Eu chamo ela de voz E ela me chama de vilão A verdadeira vai falar Que eu já não sei dação Ela vai saber, vai, amor E tem uma de trajetor Chama essa amiga Ela quer cantar Ela quer se divertir Mas tem mais fruto em volta Curte, carota e bonfete No sorriso a caete Loco desce Na calma é a quente Desce, 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 desce Vai, 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 vai Eu fico assim Sobe, 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 sobe Vem olhando pra mim Ela é franqueira da ladeira E não tem compromisso Sente-se, desce, 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 desce Ela é franqueira da ladeira E não tem mais franqueira E não tem mais franqueira E não tem mais franqueira Eu chamo ela de voz E ela me chama de vilão A verdadeira vai falar Que eu já não sei dação Ela vai saber, vai, 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 vai A lenda se dá, vai, 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 vai Ai, eu tô passando mal Ai, acho que eu vou morrer Tem alguma enfermeira Que quer me socorrer Eu tô passando mal Desculpa o que eu te falo Só vai me socorrer Quem quer o rito mais alto Ai, pessoal Quando eu passo mal O primeiro sombolo É o teu cu e tá água na boca E a enfermeira Quer provar a água na boca? Ela vai pro vibe de vermelho Eu fico com a rola Põe pra que delícia Ai, meu Deus, que mulher boa Ela passa sempre A voz da Luíbe, então Ela vai Pra ter as minhas solteiras Desse, vai Quem é essa menina de vermelho Vim pro vibe Só pra mim Ela vai Eu vou lá na terra Usado de garrafa Que de cara ela tem cola Pra dançar Tá meio zero e vital Eu vou te contar uma coisa Presta muita atenção Hoje esse dia Se fala muito de ausentação Mas de coração Eu falo a verdade Hoje tenta só ilusão O que vale a humildade Tudo é que dá valor Das coisas de verdade Não apenas se apoia Camarote Tudo é que dá valor Da sua mãe Porque quando tu peste Não adianta mais chorar Eu vou falar Porque eu sei Eu aprendi Eu sou guerreiro Eu confirmei Que a vida não é um mar de rosas Pra ninguém Caí, não levantei Eu já tenho minha cabeça E quando você tá triste Nunca se esqueça Que não está sozinho Meu amigo meu Você sempre vai estar Acompanhado de Deus E Jesus Cristo Era dentro do seu coração E só quem acredita em Deus Dá o rival Então Coloca a humildade na mente E esquece da ostentação Porque Mas vem de baixo E vai pra cima Tá ligado molecal O nome não deveria ser Ostentação Deveria ser Conquista Tá ligado O funk conquista Porque eu batalhei Os moleque De São Paulo mesmo Tá ligado Batalhei Correu atrás dos sonhos Não desistiu Então devia ser Funk ostentação Devia ser o funk conquista E quem é vencedor Vai conquistar muito Levanta a mão Do avão Ilumina minha Com Deus E já me ia Quebrar a minha voz Aveu Fortaleza Eu sei que fortalece Quem é vencedor Levanta a mão Do avão Olha só Te quebrar Te quebrar Em qualquer lugar Eu fico em mim Chega pra te vim Pode parar Estudar O que tu será Atitude É uma forma de expressão De forte De forte É conexão E as vezes eu sorri Tá ligado Com muita tristeza Dentro do coração Mas a vida é assim Eu digo que nada é em vão E eu sei quem tá Nas horas boas e ruins Eu sei o que é E que não é bom pra mim Então moleque Eu passo a diante Eu ganho a minha vida assim Cantando o funk E pra me esquecer Eu falo que eu não tenho memória O que me acalma É a fumaça da macuça Quem gosta de fumar Grita oi Só quem gosta de maconha Grita oi Quem ama baile Fá que levanta a mão E a fumaça da maconha A fumaça da maconha Só o fumaça da maconha Só os loucos na pancônia A sede Minis Pela sede Um verde Pra me ficar louco de maconha Louco 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 Chequei no baile, faze que neti sonale Estrada pro alto, pra lá, teu cara Vai se vale, valeu a house de banho Vai entretando de Noróia, só vindo geral Pra ficar, pra ficar, pra ficar, pra ficar Pra ficar Já sei que vocês gostam mais do que elas falam E eu tava, na minha quebrada, quer que o fã me visitar Isso aí, isso aí o fã me visitar O fã me visitar O bolso dele tinha apenas 30 gramas 30 gramas de moda de 100 Eu fiquei feliz com a presença do menino 30 gramas de moda de 100 Pra me dar uns 300 mil reais Moleque é cacão, né moço? Aí eu falei, você tem 30 gramas aí No meu bolso, os gramas também tem 30 gramas Ele falou, de moda de 100 Aí eu falei, não, eu sou pobre, meu moleque não Tenho 30 gramas de uma correla Aí ele também ficou feliz com a minha presença Aí eu falei, vamos ali Porque aqui em casa é embaçada, né, do coronavácio Aí nós saiu Na rua de Jaú, tem uma sumidinha E quando mais pertinho, tá ligado? Aí eu falei, eu olhei E o soninho também tava Aí de nada Eu falei, meu Deus, me ajuda Porque eu olhei pra trás E na esquina do Jaú tava aqui com uma viatura Eu com o beck na mão A mão no meu beck O beck na mão Com o meu beck O beck na mão Olhei pra cara do soninho E pensei, vale Mais coisa aqui no maior chaval Cheio de amarela Mota a pele, mola a limpa, vai ser o fardo Quando eu perguntei de pensar, dito e feito Todo mundo com a mão pro alto Me vira de voz Foi o que a polícia falou E eu continuei Com o beck na mão A mão no meu beck O beck na mão A mão no meu beck Beck na mão Olhei o meu beck Aí ele fala assim Você que gosta da hora de 4 e 20 Pode virar de frente Falei que a minha vida só eu, né No beck Com o beck na mão Mota o meu beck Com o beck na mão Mota o meu beck Ele olhou assim Que porra é essa na sua mão? Eu falei, calma Não é porra não Isso aqui é maconha Ele falou, né Aí ele tava muito bravo Eu olhei pro soninho Falei, caralho, soninho Eu só tacou o meu beck Quando eu tomou o fern Aí, aí Eu falei pro polícia Eu falei pro polícia Eu vou deixar na maconha 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 Eu sou daqui é foda Só os loucos me acompanha Levanta a mão pro outro Só que é dois, sete, uma cora Eu vou deixar na maconha 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 Fale a tudo, por favor Porque os moleque daqui Gostam mais do meu lançaia Gostam mais do que lançaia Minha homem galo As vidas me pegam e voaram Porque meus olhos é de japonês Mas a picada é de japonês Gostam mais do que lançaia Gostam mais do que lançaia Eu sou da leste, cheguei, mas tô caindo, foda, pijama, foda, 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 foda. Mas o que ela faz? Aí os moleques falam, pede-se que tinha uma dada sem amor e, pede o demônio, pede queira, gosta mais, que é mais que gosta, que é mais que ela vai, o resto é moda, porque é foda. Então, o resto é moda, porque é foda, de verdade, é as meninas e os moleques. Vocês são tudo gente boa, mas do mesmo jeito que existe maldade, existe maldade. Do jeito que existe pessoas foda, existe pessoas que é puro recalque. Então, rapaziada, quem não gosta de recalque, levanta o dedo do meio, venha lá lá. Eu sei se você consegue enxergar, o meu dedo do meio tá escrito, menos recalque. E eu peço, mais amor e menos recalque. Então, esse é o papo do da leste, esse é o papo do da leste. Mas já vamos menos recalque nesse vale. Quem não gosta de recalque, levanta o dedo do meio. 7, 7, só 14, com mais 7, é 21, não mexe, com outro recalque. Vai tomar no cu. 7, 7, só 14, com mais 7, é 20, não mexe, com outro recalque. Vai tomar no cu. Vem no meio do setor. O que lá, moleque, a minha quebrada de homônio, resiste muito recalcado. Isso é muito interessante, porque sempre um cara que tem uma fiel, deve ter alguma amante. Mas eu sou diferente, tá ligado? Eu faço meu papel. Então, moleque, eu deixo com as emoções. Eu falei, pra ser fiel, sou a torcida da Gaviões. Caralho, por que sim, moleque? Eu sou homem, e eu boto a minha mão pelos homens, tá ligado? No fogo mesmo, tá ligado? Por que assim? Homem não mente. Homem não cai. Homem não cai no dia. Homem só fala a verdade. Se é a curinela. Homem é tudo safado, os moleques falam, eu quero que eu tô certo, né? Olha só que interessante. A outra menina na outra ponta lá falou assim, da leste, responde. Eu falei, responde o que, menina? Responde pra mim que eu nem nunca tenho a lágrima. Pode ir em si, que eu não vou acreditar. Responde pra mim que eu nem nunca tenho a lágrima. Pode mentir, que eu não vou acreditar. Esse ano eu vou acreditar. Nunca subi essa parada. Uma aliança de ouro. E não tem aliança de prata. Escrevo o rádio, celular. São vários retidões. Eu sou fiel, sou a torcida da Gaviões. Não tem aliança de prata. Não tem aliança de prata. É o que eu não vou acreditar. Não tem aliança de prata. É o que eu não vou acreditar. Vá! Mas não esqueça que isso é criatividade, então, copia, mané! Gravação e edição. Com Neto Aguilar. O VR FestiFung, os melhores vídeos, os melhores lançamentos. O VR FestiFung, os melhores lançamentos. O VR FestiFung. O VR FestiFung. O VR FestiFung.